Ele tá aqui, no cantinho da parede aqui embaixo Ó, o gajo vai voltar lá pra cima Ele tá aqui, ele tá aí mesmo, Black Peguei Peguei mais um Comigo, comigo Ali, 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 me deu Aqui, aqui, comigo Marca, marca, marca Levei, levei, levei Já era, GG Caramba, mano, levou pra caramba É nós três, mano Não precisa mais ninguém 8, 16, 17, 21 Caramba Caraca Ô, mano, o gato pulou aqui no fio do caba